A sua potência para vencer move a minha. A sua paixão por cultivar me faz gerar frutos. A sua vontade de evoluir me desafio. O seu foco em prosperar me faz ir além. Sou pederneiras, sou natureza, cidade das oportunidades, que pode ser sua também. Com localização privilegiada no centro-oeste do estado de São Paulo, tem o fácil conexão com grandes centros consumidores nacionais e internacionais. Destaque para o porto intermodal único da região. Referência em logística no país para o transporte de cargas. Conexão eficiente dos meios hidroviário, rodoviário, ferroviário e aéreo, com dois aeroportos. Ligando a portos importantes do país e países vizinhos. Grandes indústrias se encontram aqui e fazem de mim um grande polo de desenvolvimento empresarial do interior paulista. Tenho parques industriais modernos e em constante expansão. Grande área territorial, água e esgoto 100% tratados. Abastecida pelo aquífero Guarani. Energia abundante, rede de gasoduto, excelente conectividade e grandes áreas disponíveis para novos investidores. Inclusive com incentivos fiscais. Faculdades renomadas e cursos de qualificação que formam profissionais inovadores para o mercado de trabalho. Acrescente a isso muito trabalho e fortes investimentos na mobilidade urbana. Bem-estar social, turismo, na saúde e na educação de base para construir nosso futuro. Ah, o futuro! Ele chega brilhante como o nosso sol, abundante como as nossas águas. Vem brilhar, vem crescer aqui. Pederneiras, cidade das oportunidades. Pederneiras, cidade das oportunidades.